Bom, chegou a hora. Aqui está o Josué. Tudo bem, Josué? Boa tarde pra você. Tudo bem, boa tarde, Laura. A Jaqueline, tudo bem, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde. Jaqueline, e a Luzia do Laboratório Biocromo também. Tudo bem, Luzia? Boa tarde pra você. José, se o exame comprovar que a Jaqueline é sua filha, vai ser a primeira filha? Sim. Mas, tinha quanto tempo você não tinha contato nenhum com a mãe da Jaqueline? É... Depois que ela nasceu, eu ia lá de vez em quando, aí eu tive que mudar por determinada situação. Mas eu tinha na minha mente que... Eu tinha ela, né? Eu tinha que retornar a procurar. Mas por que não tinha ido atrás antes? Por que não foi atrás antes? Mas era situação financeira e, nesse tempo, eu bebia muito, sabe? Mas você sabia que a Jaqueline existia e que ela poderia ser sua filha? Sim, com certeza. Ela estava andando já, né? Ela estava andando e eu olhava ela assim... Certamente ela tem muita aparência de sobrinha minha, parece muito. Tem o rosto assim da minha mãe, né? Parece com a sua mãe. Sim, ela tem o rosto da mãe. Agora, Jaqueline, o que a sua mãe contava pra você? Qual era a história que a sua mãe contava sobre o seu pai ter sumido? Ela só falava, né? Falaram, mãe, quem que é meu pai? Ela fala, seu pai é de Zué, seu pai lá de Alvorada. Aí ela contava a história que ele bebia muito, que ele não tinha, assim, convivência comigo de filha. Aí eu só falava assim, não, então tá bom, um dia quando eu crescer eu vou rever ele. Então, assim, a história do Josué bate com a história que a sua mãe contava sobre ele? Bate. E quando vocês se encontraram, quando ele procurou lá, você já, de cara, já falou, opa, eu posso ser filha dele? Sim, pelo olho. Você acha que vocês se parecem? Uhum. Tem aí, Dudu, dá pra gente olhar? Olha pra aquela câmera, pode olhar pra aquelas câmeras ali. Olha ali. Será que se parece? Será que se parece, Josué? Tem, 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 tem o significado aí. Parece, Jaqueline? Sim. Você acha o que? O olhar? O olhar, o jeito nosso, o mundo. Nariz? Uhum. A bochecha também. Você acha que você se parece muito com o Josué? Sim. Na sua cabeça, então, você pode sim ser filha do Josué? Sim. E a sua mãe, a sua mãe chegou a ver o Josué? Sim. O que que ela falou? Quando ela viu, aí ele pegou, perguntou por mim, né? Aí ela pegou, aí ela falou assim, esse é o pai. Aí eu falei, uai, mas meu pai? Ela falou assim, é, esse é o pai. Aí hoje eles têm um contato, assim. Luzia, nesse caso, como é que foi feita a investigação para tentar fazer essa prova de saber se a Jaqueline é mesmo filha do Josué? Então, Luários, esse exame é um exame fácil de se fazer. Por quê? Porque nós temos aí o suposto pai presente no exame, né? Apesar da mãe não ter participado do exame, nós fizemos o levantamento do perfil dos dois para fazer a investigação. Então, o exame investigou se o Josué é pai da Jaqueline? É um exame direto, isso mesmo. Aqui está o resultado. Josué, agora vocês já estão tendo uma relação de pai e filho, né? Sim. Pai e filha, né? Sim. Agora, e se não fosse o exame falar que você não é o pai dela? Olha, Luários, pelo que a mãe dela foi muito sincera, e aí a gente esteve conversando pelo vídeo agora, eu falei assim, e aí, como é que está a sua consciência? Tranquilo, o tempo inteiro. Jaqueline, você está preparada para esse exame falar que você não é filha do Josué? Sim. Mas vocês já estão, você está até, inclusive, passando férias na casa dele. Sim. Você está preparada para o resultado aqui? E se o exame falar que você não é filha dele? Aí, o trem vai ser diferente, né? Sim, se ele quiser, igual ele não tem nenhum filho, e virar e falar assim, não, eu não sou seu pai de sangue, mas eu quero ser o seu pai, porque ele viu uma boa parte de mim crescer, né? Faz falta crescer com o pai presente? Muito. O que, por exemplo? Que época que... Assim, igual eu formei na escola, aí todo mundo entrou na... para poder receber, né? Com o pai e mãe, e eu fui a única da turma que tive que entrar com a mulher, porque eu não tinha meu pai presente. E aí, as pessoas ficavam te perguntando? Sim, falavam assim, ó, Jaqueline, todo mundo entrou com o seu pai, por que você não entrou com o seu? Aí eu falo, é, porque eu não tenho contato com o meu pai, sei de onde que é, mas eu não tenho contato com ele. E assim, você não tinha a menor ideia por onde ele andava? Minha mãe sempre falou que ele era de Alvorada, aí eu sempre falei pra minha mãe, falei assim, olha, agora em janeiro, quando eu pegar minhas férias, eu vou em Alvorada e vou perguntar para o meu pai. Ah, você já tinha planos de ir atrás desse... Do Josué, até então, é a única informação que você tinha? Tinha, aham. Você tinha alguma foto dele, sua mãe guardou alguma coisa dele? Nada? Ela só falava que onde é que é Alvorada, que todo mundo conhecia ele. Josué, você sempre teve na sua cabeça que a Jaqueline poderia ser sua filha, por que? A mãe dela garantiu isso pra você? O que que te fazia acreditar que você pode ser pai da Jaqueline? Porque quando eu tive contato com a mãe dela, conhecendo assim, a gente conheceu o Farriana, assim, bebendo. Então, eu conheci um homem que teve com ela, mas não naquele momento, assim, logo, eles já tinham desligado, separado. Ah, você conheceu um homem que também teve relacionamento com ela? Sim, mas tudo tranquilo. Aí, eu falava pra ela, não, ela é filha do Edinho. Mas você chegou a namorar a mãe dela ou foi só curtir de vez em quando? Não, é o seguinte, eu ia lá pra casa dela lá e a gente bebia junto. Então, quando ela ficava muito braba, que ela era uma mineirona grande braba, eu saía fora, né, que eu não vou medir força com mulher. Então, vocês tiveram vários relacionamentos ali durante, ia, voltava, ia, voltava. Não tinha que ser um namoro, né? Era, era algo ficante, né? Estão preparados? Sim, com certeza. Olha pra aquela câmera 4 ali. A Luzia vai dizer agora, você quer ser pai da Jaqueline, José? Sim, se o exame disser que não, e ela querer minha assinatura no documento dela, eu ponho. Se não for pai biológico, você é um pai afetivo? Sim, tranquilo, beleza. A sua mãe, é, a sua mãe falou o que quando você falou do exame pra ela? Ela só falou, pode fazer, porque ele é seu pai. Ela tá muito segura. Ela tá muito segura que ele é seu pai. Aí ontem eu até brinquei com ela, falei assim, mãe, nós fizemos lá o exame e deu negativo, aí ela só falou assim, como que deu negativo? Então, quem que é seu pai? Seu pai é ele. Ali ela sabia que eu tava brincando com ela, só que ela tinha toda certeza. Vamos tirar essa dúvida agora? Sim. Você tem 21 anos? 22. 22 anos. Uma dúvida que persiste desde que já que ele nasceu, já que eu não tinha certeza, não é, Luzia? É, vamos ver. A Luzia do Laboratório Biocroma vai dizer pra gente se o Josué é ou não pai biológico da Jaqueline. Luzia. Concluímos, então, que o suposto pai, Josué Rodrigues Alvim, pode ser considerado o pai biológico da filha Jaqueline Gonçalves da Silva. Você é o pai da Jaqueline. Já que vocês estão convivendo, pode se abraçar. Pai e filha. O tom de voz dela, ó, Laris, o tom de voz dela fala, pai, aquilo vinha suave. Como que foi? Você falava pai. Eu sempre tive a certeza e falava assim, nunca eu chamei ele pelo nome. A partir do momento que minha mãe, que ele foi na minha casa, eu já chamei ele de pai. Mesmo sem ter certeza? Mesmo sem ter a certeza. Jaqueline, olha então agora para o seu pai, né, Luzia, agora pai, e fala assim, tudo que você sempre teve vontade de falar para um pai que você não teve presente durante 22 anos. Pai, mesmo que eu não cresci, o senhor não veio acompanhando os meus passos, mas o amor que eu sentia que a minha mãe crescia, sendo minha mãe e meu pai, eu sempre tive o amor do senhor. E hoje eu quero te dizer, te amo, pai. Eu também te amo, minha filha. E aí, Josué, fala alguma coisa para essa menina que sempre você soube da existência dela, mas não tinha certeza de que estava diante da sua filha. Pode abrir seu coração. Eu queria te surpreender, em 2012, já exatamente para nós estar bem aqui, já foi um ponto determinado, porque a Record é número um lá em casa, a gente assiste o tempo inteiro. Você sempre teve vontade de fazer esse exame? Sim, aí eu vejo a hora do exame direto e eu determinava. Eu vou estar lá diante do Aloares, nas câmeras, fazendo um exame com ela e eu tenho certeza que não vai ser algo banal, porque em 2012 eu convidei ela para vir aqui, mas ela foi lá para a casa do irmão dela em Brasília. Ah, então desde 2012 você já vinha tentando essa aproximação? Sim, sim. Aí como ela tinha 14 anos, ela tinha um irmão dela que se umava muito, pegava no pé e falou para ela, falou assim, não, você vai ser liberada para ver seu pai quando você ficar de maior. Então, ali eu dei um tempo, eu não sabia de nada, mas quando eu saí daqui para Goiânia, meus pais moram lá em Simolândia para passear, aí eu ponhava o carro na direção da casa dela, aí depois Alguém dizia assim, não, não é a hora, não é agora, mas eu queria ficar ansioso para determinar, não, não é agora. Sobre esperar? Sim, aí fui esperar, esperei nove anos. Quando foi agora dessa vez, aí eu passei na casa de um amigo que a gente trabalhou muito junto lá em Formosa e falou, rapaz, eu vi sua filha. Eu falei, mas como que é ela mesmo? Ele falou, não, não tem por onde você se sair, não. Ela é filha sua, sim. E aí você foi atrás? Aí eu falei, foi domingo, dia dois, né? Eu falei, não, eu vou lá sim. Dessa vez nós vamos desenrolar o que está enrolado, porque eu não posso deixar. E eu trabalho no CEASA, os colegas sempre diziam, irmão, você tem filho? Eu digo, rapaz, eu tenho, eu tenho uma filha, sim. Só que apesar da dúvida, a gente quer ver e eu preciso de procurar ela e ficar de frente a frente com ela e para a gente colocar em prática. Então é o que aconteceu agora nesse momento. Olha, quero desejar a Josué e Jaqueline que vocês consigam reconstruir a vida, a Luzia vai te passar o exame. Agora você pode buscar os meios legais aí para colocar o nome do Josué na sua certidão de nascimento e que vocês recuperem, né, Luzia? Você tem 22 anos aí não perdidos porque eu estava procurando o outro, né? Justamente, agora é outra fase, né? É outra vida. Josué, boa sorte para você, Jaqueline, boa sorte e que esse exame marque a retomada de um ano cheio de muita luz, paz e que vocês consigam realmente demonstrar o amor que não sente pelo outro, mesmo não se conhecendo até então, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Josué, um abraço para você. Obrigado. Um abraço para você também. Obrigado, Luzia. Obrigada, Luzia. Que legal, né? Como bom a gente ver o resultado assim, né? E você também tem uma história como essa, que depende de um exame de DNA, que depende de uma comprovação científica, você pode ligar na nossa produção, que é o 3254-9287. Você vai ligar nesse número aqui, vai conversar com a nossa produção, nós vamos fazer o exame e aí você vai tirar sua dúvida de uma vez por todas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.